E aí, é muito engraçado, porque no passado, a gente se perguntava como que a gente pode fazer a loja virtual ser tão bacana quanto a loja física. E hoje a gente vê o contrário, hoje a loja física se pergunta como que ela pode fazer uma operação tão bacana quanto o e-commerce. Porque o e-commerce hoje tem tantos indicadores, tantas informações que a loja não consegue ter. Então, a gente consegue diagnosticar problemas ou consegue fazer um plano de ação mais específico com os indicadores que nós temos no e-commerce, no mundo digital. E até pouco tempo atrás, talvez dois anos atrás, no Brasil, os canais, principalmente quem está no mundo de varejo físico e online, sabe do que eu vou estar falando, mas a gente tratava os canais totalmente apartados. Uma coisa é o mundo físico, outra coisa é o mundo digital. E os mundos poucos se conversavam. Eles não tinham indicadores semelhantes, o cliente que vai no online é um, o cliente que vai na loja física é outro. E lá em 2012, quando a gente já ia nos eventos internacionais, já se falava muito de que essa barreira que separa o online do offline, ele já não existe mais. Está só na cabeça da empresa, do consumidor já não está. O consumidor quer ter a mesma experiência no online quanto na loja física. Ele quer reclamar, quando ele reclama, ele não reclama da marca online ou da marca física, ele reclama da marca. Então, já víamos, estávamos já acompanhando a evolução de que essa linha que a gente criou na cabeça não existia na parte do consumidor. E a pergunta é, como então fazer com que o cliente se sinta, ter a mesma experiência em qualquer canal que ele esteja trabalhando? E aí surge a palavrinha Omnichannel, a palavrinha que era buzzword em alguns anos atrás no mercado americano e chegou no Brasil também, mas todo mundo fala, mas ninguém sabe como que funciona, ou ninguém sabe como é que é, ou os conceitos não estão bem definidos. Ou efetivamente, qual é a empresa no Brasil que melhor faz o Omnichannel? Ainda a gente não viu um grande case de Omnichannel no Brasil. E realmente, o conceito é simples, mas colocar na prática não é tão simples assim. Mas existem alguns conceitos que a gente poderia estar trabalhando no Omnichannel para poder fazer com que o cliente se sentisse melhor. Então, esse é o sentimento, o cliente às vezes vai na loja, pesquisa na loja e compra no online. Às vezes ele pesquisa no online e compra na loja. O que a gente quer fazer é com que o cliente tenha o poder de decisão e ele tenha a mesma experiência. O que a gente já fazia isso há muito tempo atrás, a gente sabia que moda é um produto um pouquinho mais complicado, porque no mercado nacional nós não temos padrões de tamanho, certo? No Brasil, geralmente as pessoas têm que experimentar para ver se tem um caimento, se dá certo. No mercado americano e europeu existe padronização, no Brasil não tem. Então, é um produto mais difícil de você vender pela internet, teoricamente. Então, a gente sabia que a questão de troca era muito importante para o cliente. E o que nós fizemos? Nós abrimos as lojas para poder fazer pontos de troca. Isso é um pouco complicado porque nós temos questões fiscais de legislação que atrapalham esse processo. Mas a gente conseguiu sanar essas problemáticas e hoje comprou na internet, pode trocar na loja, pode trocar pela internet sem problema nenhum, quem decide é o cliente. Então, o nosso grande argumento no site é exatamente isso, ela pode comprar na loja virtual e ela tem mais 400 lojas para trocar em qualquer lugar do Brasil. Ao mesmo tempo, já em 2012, final de 2012, a gente faz a integração com o Google para que, a partir do momento que a cliente digita lojas Marisa no site, o Google consegue entender aonde ela está e consegue propor para ela qual é a loja mais próxima da onde ela está naquele momento. Então, umas 400 lojas já entraram no Google Places, então a pessoa digita e já tem essa informação mastigada para ela. E a gente começa a fazer o quê? A gente traz as campanhas da loja física para a internet e agora a gente começa a fazer ao contrário, a gente começa a levar campanhas da internet para dentro da loja. Por exemplo, o Pink Friday. O Pink Friday é uma ação que a gente faz toda a última sexta-feira do mês e é uma ação que a Marisa já começa a entender que é muito forte no online, vale a pena a gente estudar e trazer ela para dentro da loja. E isso já está em andamento. Lá em 2010, a gente entendeu também que, por questão de padrão, de tamanho, a gente tinha que oferecer alguma ferramenta para a cliente ter mais segurança no tamanho que ela tem que comprar. Já aqui no mercado nacional, nós não temos o padrão de tamanho. O que nós fizemos? Um sistema que é capaz de perguntar para ela quais medidas de corpo que ela tem e, a partir daí, o site fala qual o tamanho que ela tem que buscar dentro da navegação. Tem mais um fator aí. Como eu sei o tamanho ideal para ela, o que nós fazemos? Nós cruzamos o nosso estoque versus o tamanho ideal para ela. Então, conforme ela navega, uma vez que ela preencheu esses dados, ela vai navegando, ela consegue encontrar um selo, que é essa aqui, sua medida, que está aqui, na foto do produto, que diz o seguinte, esse produto eu tenho um tamanho ideal para você. Pode clicar que vai ter o tamanho ideal. Então, é uma ferramenta muito bacana. A gente já tem mais de um milhão de medidas de corpo de mulheres. Quer dizer, é uma ferramenta muito usada pelas nossas clientes. E aqui também falando um pouco do sortimento. Numa loja física normal, uma categoria como calça jeans, eu tenho em torno de... Aliás, aqui é só calças, não é calça jeans, só calça. Eu tenho mais ou menos 65 modelos. Na loja virtual, eu vou ter muito mais que isso. Eu tenho em torno de 150, 160. E isso não atrapalha a questão de troca em loja. A pessoa pode comprar a calça, vai na loja e ela pode trocar, mesmo que esse produto não tenha em lojas. A loja recebe, dá o voucher para ela, ela pode trocar por qualquer coisa que tenha na loja. Isso também vale para categorias que a gente não tem na loja. Por exemplo, cama, mesa e banho. Cama, mesa e banho eu não tenho na loja. Só na loja virtual. Mas comprou um lençol, sei lá, qualquer coisa de cama, mesa e banho, ela pode ir na loja, pedir para trocar, ela vai trocar por outras coisas, óbvio. Mas a loja recebe esse produto. Mas a loja recebe esse produto.